Calma aí, como assim? Não tô entendendo por que me trouxe pra cá, Melchior. O que que foi? Bom, o que acontece é que... Não, aqui não. Eu me sinto muito exposto. Vem cá. Aqui? Sim, sim, sim. Aqui é muito mais seguro, mais protegido. Eu me sinto mais seguro. Olha, eu não quero que os meus filhos vejam o falso Melchior. Ah, não, 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 não. O verdadeiro foi o que trouxe doces ontem à noite, né? Exatamente isso. É isso aí. Ana, o que acontece é que... Eu queria que você me visse porque a gente não conseguiu tirar fotos. Que tal, hein? É que esse negócio que parece cachinhos na sua cabeça tá bem bonitinho e tem essa barbinha linda, esse bigodinho. Isso. Tá muito legal. O que que você acha? Você é lindo. Vem cá. Eu? Será que faz cosquinhas, essa barbinha e esse bigode? Eu não sei, mas se quiser nós podemos tentar. Não vai ficar chateado se eu rir, hein? Não, não, não. Você rindo, você vai rir quando eu te contar o que aconteceu. O que aconteceu? Imagina, fomos parados pela polícia. O quê? Você não imagina, os policiais nos confundiram com ladrões. Como assim ladrões? É, sério. Porque estavam fantasiados? Não, 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 não. Deixa pra lá, não importa. Depois apareceu um saco, eu não sei, com roupa de mulher, tipo, pra um show. De que show? Com o quê? Era roupa de show, não sei de qual show, mas tinha uma máscara. Ah, máscara. Uma máscara, isso. Ah, sei, mas... Na verdade, caramba, aquilo era de uma italiana que, enfim, aquilo era a roupa do Johnny. Ah, é? Não me diga. Isso, do Johnny. Eu não sabia que o Johnny se vestia de mulher. Não, eu também não sabia disso. Ah, deve ser a roupa pra consertar. Ah, tá, eu entendi. Sim, 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 sim. E como é que foi que esse saco apareceu dentro do carro? Me conta. Acontece que quando eu fui me despedir de você, você tava tomando banho, você lembra? Ah, enfim, aí eu me despedi do Diego Nicolas, depois eu me virei, eu tava saindo, depois eu virei outra vez pra ver o meu filho e, bom, eu vi um saco preto e eu pensei, são brinquedos. E você pensou, vou pegar. São brinquedos, aí eu pensei, peguei e levei. E você levou. Sim, bom, não importa. Eu acabei agradecendo ao policial por ter nos prendido. Do que que você tá falando? Por quê? O que foi? Foi porque, você lembra daquela vez na cadeia onde nós nos beijamos? Sim, eu me lembro. Então, eu fiquei me lembrando tanto. Você lembrou, Melchior? Muito, muito. É sério? Você quer beijar o Melchior? Melchior, o impostor? Ah. Tá demais, parabéns. Isso é esperta. Hum, que gostoso. É que eu não tô conseguindo respirar. É uma sensação estranha. Eu, na presente, solicito... Ah... Solicito atentamente informações com respeito ao pedido número 24993. Que não chegou ao meu domicílio. Já pedi há muito tempo. Pode entrar. Olá. Oi. Olha isso aqui. Ontem de manhã chegou esse pedido pra você, mas com tanta coisa eu esqueci de te entregar, acredita? Ah. Hum, meu pedido? Ah, não. Eu não pedi nada, não. Não pediu? Não, Du. Não é meu. Aqui tá escrito Fernando Lascurão. O seu pai já viu e disse que não é dele. Então, essa coisa toda é sua. Ele viu? Não. Não, não. Ele não viu, não, não, não. Essa caixa, eu vi e abri pra ver se... Ah, legal, Ana. Eu pedi essas palmilhas. São pra... São pra crescer, eu sei. Mas isso não tem nada de errado. Não, porque, afinal, nós mulheres também usamos, temos vantagem. Porque, olha só, nós colocamos esses saltos maravilhosos e, olha só... Hã? Viu como eu cresço, né? Ai. Sim. Vocês homens não têm essa vantagem. Cuidado aí. Bom, eu acho que isso não tem nada de mais, né? Só que as pessoas que te conhecem vão dizer... Ai, olha como cresceu, que estranho, né? Não, 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 não. Sim, você tem razão. Eu só queria experimentar. Ah, meu amor, experimentar não custa nada. Então, experimenta. Anda, eu tô vendo. Experimenta. Experimenta, meu amor. Experimenta logo. Ai, por culpa sua. Culpa sua. Agora virou uma obsessão pra mim, esse tal de Johnny. Por minha culpa? Como dizem, não seja uma Maria, vai com as outras. Todo o dia. O dia todo no escritório. Eu fiquei pensando no rei da Bobolândia. O dia todo. Ai, com o Johnny eu também, senhora. Eu te proíbo de pensar nele. Só quem pode pensar nele sou eu. Mas não fica me julgando a culpa. Tá. Eu só te dei um conselho de como... Ai, quieta, 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 Yolanda. Isso é o apocalipse. Olha, você já viu? Você viu? Eu era o moreninho. Parece até que eu passei graxa no corpo todo. Você tá incrível. O que achou, sócia? O que vocês fizeram com aquelas crianças foi lindo. É, é, foi mesmo, Jenny. Eu te admiro. Jenny, posso dizer uma coisa? Não sabe o quanto eu esperei pra ouvir essa frase da sua boca. Te ouvir dizer eu te admiro. Me admira. Acabou de fazer o meu dia o dia mais feliz da minha vida. Você é a melhor coisa que aconteceu comigo. Você não vai atender? Pra falar a verdade, eu não queria. Por quê? Peraí. Eu te amo.